Não tenho medo, não tenho medo, só busco segurança Prefiro calma e confiança Não quero agito nem confusão Se ouço desejo, paz e proteção O que é isso que pode me ferir? Vou me cuidar e me proteger Não tenho medo, só busco segurança Quero paz e confiança Não tenho medo, é só proteção Gosto da calma e precaução Não quero desafios nem tensão Só a segurança no coração Não tenho medo, é só proteção Gosto da calma e precaução Não quero desafios nem tensão Só a segurança no coração Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!